E no setor masculino, Vantex tem tanta novidade, Vanessa. Muitas novidades. E agora começamos com a Aeropostale. Olha uma super marca. Olha esse look do Rodolfo, gente. Aquela camiseta maravilhosa com aquela malha. Olha, eu vou falar pra vocês, em um precinho super bacana. Com esses shorts, jeans e mais esse tênis da fila. Bem legal. Não, a gente tava até comentando desse tênis, né? É verdade. Não pesa. Agora, olha essa outra camiseta da Aeropostale. Que linda, gente. Sabe quanto? Quanto? R$ 107,90. Um clássico, hein? Com a bermuda jeans, que também tem um preço super bacana, com elastano. E olha esse tênis da Nike. Suspeita pra falar de Nike, né? Agora, essa camisa, eu fiquei apaixonada. Olha, ela é slim, toda certinha da Colt. Nova coleção, com a calça bem sequinha também da Colt. E olha esse sapatênis da Democrata. Perfeito. Tem ele no preto também. Gente, tem tanta coisa linda. Muito. E tem também, olha, promoção polo. Duas polos por R$ 89,90. Só isso? Ainda continua a promoção, então? Vai até o tamanho G2, viu? Rua do Iridium. R$ 314,00 aqui no Molão, em Santa Bárbara do Oeste. Todos os sábados até as 17 horas. É Vantex. Pra toda a família. Tchau, tchau. Tchau.